Ele é um dos maiores críticos de cinema do Estado. No Primeira Pessoa desta semana, Hélio Nascimento. A coisa mais complicada que tem, mais difícil que tem, é escrever sobre um filme não gostando dele. Eu acho que o cinema brasileiro tem uma dificuldade muito grande com isso. Pra colocar em cena, assim, a classe média. Pra falar de assuntos atuais. O cinema gaúcho não foi atrás desse cinema alegórico. Não, não foi. Eles foram atrás dos meninos aí, da Vila do IAPI, da Roda Praia, essas coisas. Primeira Pessoa, neste domingo, 5 da tarde.